Galera, é o seguinte, né, é, aviso rapidão aqui, beleza? Então, galera, é, pra quem não sabe, né, a meta de like, tipo, em geral, no canal, foi de 80 likes, entende? Então, em um vídeo mais strike online, que eu postei há uns meses atrás, entende? Eu tinha só 200 subs, sim. Então, a minha meta foi de 64 likes, galera, em um vídeo mais strike. 64 likes. Então, se vocês conseguirem bater a meta maior de likes, nesse vídeo aqui, eu irei tá fazendo uma live ao vivo com os inscritos, tipo, em um dia aí, né, vocês que sabem, eu vou avisar tudo certinho. Então, é, valeu dando like aí no vídeo, beleza, galera? Então, é nóis, falou, bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Hoje, mais um vídeo aqui, beleza? Então, galera, hoje eu vou estar aqui de saiga, beleza? Galera, é, na real, eu entrei na sala aqui aleatória, entende, mano? Então, tem uns noob lá no último, uns noob, galera, ó. Não noob. Iniciantes, né? Aí, então, galera, é, vai ficar sem graça o vídeo ou não, né? Por aí, né, mano? Não quero fazer o vídeo ficar sem graça, ruim, entende? Porque a saiga é muito OP, mano, é, mas tá com o silenciador aqui, é, o Supersoa, o SS. Aí, mano, vamos fazer o que, né, mano? Vai estar muito OP essa saiga, na moral, mano. Competear, reset, começar a pistola aí, velho. Não, não dá, não. Então, galera, é o que é, tipo assim... O que entra na sala mais, mais difícil, entende, mano? Que, pra mostrar que a saia é boa, entende? Então, é, ok. Eu posso andar aqui de boa, porque, mano, Eu gosto muito de jogar na sala, assim, que não tem, tipo assim, Que você vai lá e cria, mano. É, tipo assim, como eu tô falando aqui, mano. Tipo, você vai lá, Na listinha, né, em operações e caça a sala que você quer, né? Aí, mano, Tipo, o cara nasce sem aquela proteçãozinha chata, entende, mano? Você vai lá e mete bala nele. Os presos já saiu aqui no Jardim, com certeza. Todo mundo vai sair tudo. Igual aquele bicho lá da Ace, entende, mano? Na cabeça, não foi. Até o cara tá madrugou boa, né? Essa madrugou a minha, e o Cavalei me diga minha arma. E morre. Parabéns. Bem feito. Beleza? Mais fácil eu, eu, eu ir contra todo mundo, né? Morre, velho. Morre. Muito mais fácil, né, mano? Vectro, mano. Mano, MP9, né? É. Não pode ser, não. Nossa, conseguiu matar o cara da madrugou, né? Ele explode, sei lá. Beleza? Esse jogo vai ser bem rápido, ou não, né? Depende, depende, depende. Não se esqueça do que é o C4, né? Não se esqueça do que é o C4, né? Não se esqueça do que é isso, ok? O time saiu tudo. Ainda mais que eles não tá, eles não tá nascendo assim frequentemente, né? Ele tá ruim demais, mano. Tá assim, um e um, tá ligado? Acho que a internet ruim, não sei, mano. Depende. Ó, pra você ver, galera. Tá muito fácil, entende? Porque esse tipo assim, é mais difícil, mano. Tá... Tá ganhando aqui, entende, mano? Saiu todo mundo, ó. Com certeza. Eu quero ir contra esse time aqui mesmo, tá ligado? Esse cara da SG... Não sei, mano. Mais fácil eu ir contra todo mundo. Contra todo mundo. Acordei agora, é como eu disse... Eu não disse nada, então. Acordei agora, então, por isso todo o bocadão, mano, poder falar. Falando rápido demais. Não, não. Na moral, quer passar a faca aqui, mano? Passar a faca, bora lá. Por aqui. Dezesseis barra três. Cadê aí? Nossa, tá todo mundo aqui, os dois. Bora lá. Ah, não, não, não. Ah, mano. Que arma noob do caralho, velho. Mais quatro. Olha, mano. Eu nem reclamo da arma. Sendo que a SEG é pior ainda. Nossa. Não mataram o cara, mano. Eu roubei aqui do cara. Da galera. Ah, não, não. Ah. Roubeu minha arma, velho. Não merecia, velho. Tô dizendo. Mais fácil eu ir contra todo mundo. Minha arma é muito boa, na moral. Essa... A SEG é aqui, é... Imagina mais a Red Vision, mano. A mídia é a Red Vision. Mais alguns pontinhos, né? Beleza. Tô conseguindo morrer agora. Pra mim mesmo. Minha própria arma. E o cara tem com a armadura mais doze, mano. Que inveja que eu tenho desses... Esses caras, na moral, mano. Mano, não é na moral. Sai mesmo. Vai sair. Eu toquei de time, velho. Toquei de time. O jogo toquei de time. Mano, mano. Olha, velho. É, o jogo deu uma trocada pra lá, pra cá. E é, todo mundo saiu. Mais fácil eu ir todo mundo contra eu. 3 e 1. Porque minha arma é muito boa. É. Tô fazendo muito rápido, mano. Vai, vai. Dá um corte, né, galera? Então já, já, eu volto. Galera, é... Como esse vídeo foi bem rapidinho, né? Bem assim... Rápido mesmo. Realmente vocês não entenderam nada que eu disse, né? Foi pra ler muito rápido. Então, é... Puxa mira. Esse vídeo, galera, fica por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Valeu. É nóis. Falou. Falou. E foi, galera. Galera, é o seguinte. É se esse vídeo bater a meta de like, tipo, maior dos vídeos do Mestrack Online. Porque os vídeos do Mestrack Online já bateu, foi 60 likes. Entende? Se, tipo, tipo assim, bate 65, mano. É... 70, pulei, né? Vou fazer uma live com os inscritos novamente, né? Como aquele dia que eu fiz lá, né? Então, valeu. É nóis. E aí, fui. Deu morri bem agora, né? Não morra. Não morra.